Oh, não... É verdade que com o vencedor contra o Israel, você vai comer Chiquen Feet? Absolutamente! Para mim, isso não é um desafio. Eu sempre comi isso. Sim, eu também. Sem frango. Ou a frango branca é boa. Ela falou assim, e ela comenda sem tempero com temperinho que eles fazem de feijão preto. Não, pode ser. Então é diferente. É diferente, né? É, mas é cozido ainda, fofo. Não, cozido. Não, a gente come. É pé de frango, a gente come. Se for colocar só sal ali, pô, tá ótimo. Ele disse que cozinha um pouco diferente do jeito brasileiro, mas, sem dúvida, eu disse que cozinha, 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 fria, ele disse que só fiz um pouco de sal, eu vou com isso. Não, não, não. Helen Yee, aqui na Teixeira MMA & Fitness. É sempre bom estar convidado pelo único e único, o Alex Pereira. Nós estamos apenas um pouquinho de semanas fora da luta de título. Primeiro, como está tudo indo para este campo, comparado com todas as suas luta contra o Izzy no passado? Pô, estou aqui com o primeiro e único Alex Pereira, né? Fazendo o seu treino para a sua luta do cinturão com a Israel Adesanya, 2 de novembro. E aí, como é que estão as coisas? E como é que você está se preparando para essa luta aí, diferente das outras luta com o Israel? Bom, estou muito feliz com essa luta. É uma luta muito importante, a disputa do cinturão. Estou treinando muito e estou muito feliz. Bem, estou muito feliz com essa luta. Você sabe o que eu quero dizer? Outra luta de luta para mim. Você sabe, diferente da luta do UFC. Mas, treinando difícil, sentindo bem, sentindo bem, sentindo positivo. Então, ótima atmosfera. Bem, você luta o Izzy há cinco anos atrás no kickboxing. Então, quando você olha o que ele tem feito no MMA até agora, onde você vê o melhoramento mais dele? Bom, quando vocês lutaram, foi cinco anos atrás no kickboxing, agora no MMA. Depois de todo esse tempo, o que você acha que ele melhorou nesse jogo? Nessa do MMA? É, eu acho que ele melhorou a experiência, né? Tem uma experiência maior aí no MMA. Mas eu venho evoluindo também a minha parte de MMA. E esse tempo que ele ficou só na parte de MMA, eu fiquei na parte de kickboxing e ganhando muita experiência. Bem, eu acho que ele foi melhor. Sim, ele evoluiu muito no MMA. Mas eu evoluí muito no MMA, também. E não só isso. Mas enquanto ele estava fococando todo esse tempo no MMA, eu melhorou muito no meu kickboxing. Bom, falando de evoluindo no seu MMA, você treinou com um grande Glover Teixeira. E muitas pessoas estão se perguntando, se essa luta iria para o chão? Então, como você apoiaria o seu jogo de ground? Bom, você também está treinando com um grande Glover Teixeira, né? Pô, mestre do MMA. E o pessoal se pergunta muito se essa luta fosse para o chão. Como você avalia o seu chão hoje em termos de nível? Bom, eu, em números assim, não vou saber te responder. Mas eu estou indo muito bem nos treinos. Estou treinando junto com o Glover. Já há um pouco mais de dois anos. E, pô, venho mostrando aí meu potencial. E, pô, ele sempre me elogiando. Falando que estou indo bem nos treinos. Não só falar por falar. Eu estou mostrando isso. Bem, números, eu não sei como dizer, mas... Eu estou melhorando meu jogo. Eu estou treinando com o Glover agora por dois anos. Ele está constantemente me dando props para o meu jogo de ground. Eu estou sempre me sentindo mais confortável com ele. Então, eu estou me sentindo bem nisso. Sim, e treinando com ele e estar com ele agora por dois anos, como você mencionou. O que foi isso? E como você sentiu a evolução na sua MMA? Bom, e já que você mencionou, né? Esses dois anos treinando com ele. Como é que você acha que tem sido? Como é que você vê a sua evolução no MMA treinando com ele em dois anos? É... Uma evolução gigantesca. Desde quando eu cheguei aqui, aprendi muitas coisas. É claro que eu já vinha treinando MMA. Não com foco para MMA, mas sempre vinha treinando. Mas quando eu cheguei aqui, eu posso dizer que eu... Eu estava treinando o MMA pelo menos 80%, mesmo lutando o kickbox. Depois que eu acendei com o UFC, 100% MMA. Então, eu posso dizer que foi uma evolução gigantesca. Estou melhorando muito. Eu costumava treinando MMA, mesmo antes de vir aqui para Glover. Mas, até mesmo para os meus últimos kickboxes, 80% do treinamento era no MMA. Mas, com o sucesso que você teve no MMA até agora, e só foi um pouco de tempo. A parte de você deseja que você tenha se transformado para o esporte mais rápido? Bom, e com todo o sucesso que tem feito no MMA, né? A parte de você deseja que você tivesse, talvez, começado mais cedo ainda no MMA? Não, acho que as coisas tinham que acontecer dessa forma. Da mesma forma que eu comecei um pouco tarde, né? Como dizem assim, um pouco tarde para o kickbox. Eu consegui conquistar muitas coisas aí que poucos conquistaram. Ou ninguém conquistou, né? Campeão duplo do Glory. Então, deu tempo de fazer isso. E está sendo a mesma coisa no MMA. Não, eu acho que tudo aconteceu quando era suposto de acontecer. A mesma coisa na minha carreira no kickboxing. Eu comecei treinando muito tarde. Mas, ainda, eu consegui ativar coisas que não todo mundo fez. E algumas que ninguém fez, como sendo o Double-Champ. Então, tudo aconteceu na hora certa. Definitivamente. E falando de ser o Glory Double-Champ e agora lutando para o título do UFC. O que seria para você ganhar esse título na sua 4ª luta no UFC? Bom, falando, né? Campeão duplo do Glory e já indo agora para a luta do UFC pelo cinturão. Como é que vai ser aí, ser campeão do UFC na sua 4ª luta pela organização? Tudo dentro do planejado. Isso não é nenhuma surpresa. A gente planejou tudo isso. E, graças a Deus, tem um excelente empresário que construiu tudo isso junto comigo. Bem, não é novo, para ser honesto. Tudo está indo conforme o que nós planejamos. Está sendo planejado por muitos anos. E o nosso manager está construindo um grande legado junto comigo. Na última vez que falamos, foi sobre o Hamzat quando ele te chamou. Um pouco de semanas atrás, quando ele lutou, ele perdeu o peso e entrou em 178.5. Eu queria ouvir seus pensamentos sobre ele perdeu o peso por um margem significativo. Margem? Bom, até a gente tinha falado da última vez que o Hamzat Shmaev tinha desafiado você. E, depois daquilo, acabou que ele não bateu o peso por uma diferença muito grande de peso. Quilos, né? E, talvez, estão vendo para lutar no médio. O que você tem que falar sobre a conduta do cara não bater o peso por uma quantidade tão grande? Quem que é? O Shmaev. O Shmaev é o que correu do borrachinho? É. Falou as paradas só para aproveitar o hype que estava, entendeu? Falou que gostaria de lutar comigo. Mas eu expliquei e falei que se o Dana White falasse assim, não, pode lutar com esse cara, que a sua disputa de cinturão está garantida. Eu acho que ele não lutaria comigo. Bem, nós achamos que ele só vai entrar no hype para ter um momento, sabe? Ele não quer lutar com ele. Eu acho que, mesmo que o Dana White vá para ele e diga, você pode lutar com Pereira agora, e, em relação ao resultado, você ainda vai lutar com o Bell next? Nós não achamos que ele vai. Quem acha que ele vai lutar com o Bell next? Porque eu sei que o Paulo Costa está chamando ele, e tem alguns médicos. Então, o que você acha que deveria ser o próximo para ele, apesar dessa situação? Bem, honestamente, o Borrachinho, o Borrachinho, o Borrachinho, ele vai lutar com ele, mas ele vai correr. Então, eu não sei se realmente ele tem interesse nessas lutas que ele fala. Bem, honestamente, o Borrachinho, o Borrachinho, o Borrachinho, ele vai lutar com ele. Então, nós não sabemos se ele está realmente interessado nessas lutas. Por que você diz isso? Por que você diz isso? Não, porque Borrachinho quer. E, porra, ele... Ele... Nos bastidores, assim, porra, ele mostrou o que queria e depois, quando ele viu que o negócio estava sério, ele não quis mais. Bem, porque ele está lutar com o Borrachinho. E o Borrachinho disse, eu quero lutar com você. E, porra, no backstage, para as câmeras, ele mostrou todo mundo que ele estava interessado. Mas, quando o negócio se tornou real, ele ganhou. Para todos os fãs que não esperam para assistir a sua volta, o Madison Square Garden, no 12 de novembro, o que você gostaria de saber? Bom, todos que vão estar assistindo aí, né, sua luta no Madison Square Garden, no dia 12 aí, o que você quer falar para eles aí, para deixar eles saber? É, pô, pessoal, vai ser uma grande luta, uma guerra. Pô, sempre venho falando isso. É uma luta muito importante. Conto com a torcida de todos vocês aí. E vai ser uma grande luta, vai ser um show para todos vocês. Bem, se acertar para essa luta, vai ser uma guerra. Eu estou treinando muito difícil para dar um show para todos. Tchau, tchau, tchau.